A CIDADE NO BRASIL 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 7J ET20 à frente, 8J ET20 atrás, pneus 16545 por tudo. Tenho também uns choventos escurecidos. Tenho o Allerons GSI, com o processo de trope. Farolins Aeroluc, Farolins Fundo Negro e por fora é mais ou menos isto que eu tenho. Por dentro tenho os bancos récaro do Lancia Delta HF Turbo, estufados ao meu gosto. São os bancos em pele e alcântara, portas estufadas em alcântara, com linha bronze, logótipo bronze. Tenho também o volante Corsa EA GT, um volante que não se costuma ver muito em Corsas B, mas eu acho que no interior acentam perfeitamente. De resto, tenho uma suspensão Layar, bags A2K e gestão A2K. Foram aplicados nos meus callovers, pelos Low Dubs, que é do Zé Gomes. Não sei se conhecem, foi uma suspensa H&A. Tenho também a mala toda estufada, toda feita pela Low Dubs, desde a madeira, estufamento, passagem de cabos, tudo, 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 tudo. O carro é carro dia-a-dia, é carro de trabalho, de ir ao pão, de ir ao casamento, de ir a todo lado com a Maria, de ir para o raleiro. É carro de trabalho, por assim dizer. Não há cá coisas. Pessoal, está feito, espero que gostem. Não tenham medo de arriscar em bases diferentes, em carros velhos. Pá, é o que a malta gosta, por mais que custe, é isto a nossa vida. Um abraço, pessoal. Até à próxima.